E toda essa situação, gente, provocou ontem um verdadeiro desespero da população por conta, na corrida, para abastecer os seus veículos. Em menos de duas horas aí de manifestação dos caminhoneiros nas rodovias do estado, gente, já foi o suficiente para que centenas de motoristas corressem aos postos de combustíveis para abastecer os seus veículos com medo de acabar o combustível. O relógio não marcava nem seis horas da tarde e a situação nos postos de combustíveis de Três Lagoas era essa. Motoristas preocupados, com receio de esgotar a gasolina e o etanol. Porque senão a gente vai ficar sem, né? O povo quis votar no PT, agora toma. Está com receio de acabar o combustível na cidade? Sim. E eu acho que vai acabar, né? Pelo jeito que está, vai acabar. Lógico, melhor do que ficar na mão, né? Deve ter crescido. Mas já estava precisando mesmo ou já veio para garantir? Não, já vim para garantir. Está com medo de haver desabastecimento na cidade? Com certeza vai ter. Obrigada. Acredito que vai ter. Acredito que vai ter. Neste posto, localizado no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, a fila de veículos ocupava três quarteirões. Moça, está acabando, hein? Está um caos nesse posto. O que está acabando? Gasolina, etanol, está acabando tudo. Diesel? Diesel também, com certeza. Ainda no início da noite desta segunda-feira, ao menos dois postos da cidade já registravam a falta de combustíveis. Segundo o presidente do Simpetro, de Mato Grosso do Sul, alguns estabelecimentos estavam já limitando a quantidade de gasolina na hora da venda. Os postos de combustíveis do interior estão com dificuldades de reabastecer os seus tanques. Por isso, alguns postos estão limitando o abastecimento por volume definido por cada posto, para que todos possam receber os combustíveis. Somente ambulâncias, veículos da polícia e corpo de bombeiros podem completar seus tanques. E aí E aí E aí E aí Obrigado.